Boa noite, boa noite, gente. Vai começar. Vamos lá ver o que que é, então. Rating Banking Hum... 2023? E aí, John Hedgehog. Que tempo de tempo. Gente, o Resident Evil 4, eu me dei. Já tem data. Gunder Wonder Roost. Eu tenho localizado o Baby Eagle. Caralho, já começou com o remake. Caralho! E aí? 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 Se eu pudesse esquecer o que aconteceu na noite A dor Mesmo por um segundo Esta vez Ela pode ser diferente Ela tem que ser Rosana, 24 de março Do ano que vem O remake já Vai ter conteúdo para o Playstation VR State of Play returns E nós temos algumas notícias de Playstation Para compartilhar com vocês hoje E obrigado a Capcom por se divertir Com Resident Evil 4 Vem para o PS5 Com conteúdo de Playstation VR 2 Também em desenvolvimento Agora vamos ver Um sneak peek Em quatro jogos em desenvolvimento Para o Playstation VR 2 Agora Vamos olhar ele Meu Deus Vai ter filas de provérbios Bem, Ethan Winters Você escapou Minha irmãs idiotas Vamos ver Eu não estou bem Rosana Eu não estou bem Sim, mãe Sim, mãe Sim, mãe Meu Deus Meu Deus Gente, é um teste apoderado de repente Temos que esse tipo O fato de ver Então Acher É um teste apoderado de repente Acher Acher O отпra foguco Tem uma O Homem Acher Despor Temos que Desenvolve Acher E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok